Amanhã me sou correndo com flores e aves Sua árvore solta, senhas azuis, borboletas e cabelos Sua árvore solta, senhas azuis, borboletas e cabelos O veludo da pala, de cerveja o que é doce Me entende, me enrede o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce Ele é uma minha, minha irmã, me enrede o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce Me entende, me enrede, me enrede com tua cara Se distaste de seus turunas, eu saço Se não é como velha, eu já sei que é doce Claridade de um novo, a dica não havia tempo a ser Você passou, eu esqueci, eu queria dizer O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce O veludo da pala, de cerveja o que é doce Inventando brux, brux, brux Entraia no tempo, atrapalhando